Para fazer esse nosso macarrão tipo pene com molho cremoso de atum, o que é que nós vamos precisar? Primeira coisa da nossa maionese suave, light, massa tipo pene, atum em óleo comestível, aquele atum que vem no óleo, bastante cebolinha bem picadinha, creme de leite fresco, sal e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Vamos lá, começando então. Primeira coisa, nós vamos cozinhar a nossa massa. Para a nossa massa já pegar um gostinho de atum, nós vamos pegar um pedaço desse atum aqui, vamos colocar aqui dentro. Isso aqui vai fazer com que a massa já cozinhe, adquirindo o sabor do atum. Um pouquinho de sal. E vamos cozinhar a massa até ela ficar firme. Eu não quero ela bem molinha, eu quero ela firme, porque ao terminar nós vamos passar essa massa no creme e ela vai receber mais calor e vai continuar cozinhando. Então vou deixar ela cozinhar e vou retirá-la ainda bem firmezinha. Bom gente, já está aqui então a nossa massa cozida, firminha, mas saborizada pelo atum. Estão vendo? Todas essas lasquinhas aqui são daquele pedaço de atum que a gente pôs e cozinhou. Então ela já está bem saborizada. Vamos lá agora para o nosso molho cremoso de atum. Começando com o atum. Por isso que eu peço o atum em óleo comestível, que aqui agora já entra ele com o óleo. Na sequência, o creme fresco. E agora eu vou deixar isso aqui derreter bem derretido. Ó, já derreteu. Está na hora de pôr a nossa maionese light da Suavity. Assim, hein? E ó, e aí vamos mexer bastante e aguardar começar a ferver. Ó, ele dissolve bem. Não precisa pôr tempero nenhum, a gente já tem o atum e a gente já tem o sabor todo da maionese. A única coisa, se você gostar, uma pimentinha. Ó, a cebolinha também ainda não, porque ela vai dar crocância, tá? Primeira coisa agora, ferveu, ó. Começou a ferver, ó, a massa. Por isso que a gente tem que tirar a massa ainda firme. Porque ela leva aqui mais um tempinho para pegar toda essa cremosidade e recebe todo esse calor aqui, ó. Estão vendo? Eu desligo o fogo e ponho bastante cebolinha picada. Agora mexendo. Olha só que espetáculo! E agora é só servir. Para fazer esse nosso pene com molho cremoso de atum, a gente usou a nossa maionese light da Suavit. Olha só que prato de efeito, extremamente saboroso e muito bonito. Receitas para uma vida muito mais suavit. E agora é só servir.